Como é que vocês se conheceram, então? Ela falou isso hoje pra mim, ela falou que vai ser a primeira pergunta. Lógico, né? Semana dos casais. E não foi, a primeira pergunta foi... É verdade. Você caiu. Foi seu dia. É, como é que... Vocês vão contar tudo aqui agora. Conta, você canta. Ué, primeiras damas, né? Tá bom. É bom sempre um contar que o outro vai... Complementando, né? Ou discordando, essa é a melhor parte. Não foi assim, não. É, é. Então, a gente se conheceu pelo Instagram. Eu assistia muito as lives dele em... Era em março, em maio. E, inclusive, tem aquela... Aquele meme do... Do chuveiro. Sabe? Pegou fogo, vai pro chuveiro. Eu conheci ele dessa época, né? 2018. É, 2018. E aí eu mandei uma mensagem pra ele em maio. Eu falei assim, segue nós aí, patrão. Aí ele não viu a mensagem. Aí ele foi ver a mensagem em outubro. Cinco meses depois. Eu já tinha dado um follow nele. Porque eu falei, se o cara não me segue, eu não vou seguir ele, né? E você já tava streamando? Já, já streamava, já streamava. Eu streamei desde 2016. 2016, 2017 eu streamei. E ainda bem que ela deixou de dar um follow. Porque quando eu vi a mensagem... Ah, segue nós, patrão. Aí eu fui clicar pra ver... Porque eu sou muito... Eu não sou conectado, assim, às redes sociais. Então, eu sempre falo... Cara, não adianta me mandar muita mensagem pra rede social. Porque eu vou ver cinco meses depois. Tá aí a prova. É, então. Cara, tem umas gafes grandes, assim. Te deixou de molho aí cinco meses. Quando eu vi essa mensagem, que não é como me segue aí, patrão. E quando eu cliquei no perfil, o perfil não me seguia. E eu não ia... Normalmente, eu não ia nem responder. Mas aí, como não me seguia, eu respondi ela assim... Ué, mas você não me segue, tá pedindo pra eu te seguir, entendeu? Você ia só ignorar, se fosse... Se ela me seguisse, provavelmente, entendeu? Como tava incoerente, aí você falou, não vou... Aí eu falei assim, peraí, ela tá pedindo pra eu seguir, então me segue. Já começa o relacionamento de uma DR folgada do caralho. E meio que foi uma forma de puxar assunto meio que é... Incomum, né? Incomum. E a hora que ele falou isso... Mais orgânica também. Falou o quê? Quando ele falou, ah, você nem me segue... Ele falou assim... Cinco meses depois. Cinco meses depois, literalmente. Ele falou assim pra mim... É, você tá pedindo pra eu te seguir, mas nem você me segue? Aí eu falei assim, ué, você não me segue, você quer que eu te sigo por quê? Já começou uma discussão, né? Aí já começou uma discussão. Aí apareceu assim, Gauley seguiu você. Aí eu falei, agora sim, eu vou lá e sigo ele. Eu falei, pronto, agora eu estou te seguindo. Aí ele falou assim, eu também tô seguindo você. Eu falei assim, tá bom. Aí parou o assunto. Aí a gente ficou alguns meses sem se falar, tipo, falando só como um... Falava às vezes, dava um oi, como é que tá, e aí e tal. Respondi um story aqui, outro ali. É, aí eu pedi o número dele, porque eu queria conhecer ele. Falou lá. Nessa época aí, os amigos dela, que ela convivia, assim, as pessoas que ela... 2018 foi um ano muito duro, assim, das lives. E tinha muita gente que odiava, assim. Tinha uma parte do público que gostava, era muito ou ama e ou odeia. Porque eram lives com... O conteúdo era bem diferente do que é hoje, eram conteúdos fortes, assim. Porque era muito de madrugada também. Tava a caminho do hype? Tava, tava. A caminho do auge, né? A caminho do auge. E aí, ou a pessoa gostava muito, ou a pessoa odiava muito. E os amigos, as pessoas perto dela, odiavam muito. E ela escutava muito, eles... né? O meu grupo de amizade, assim, tipo, odiava. Ela falou, ah, esse Gauley é um lixo, ele é um merda, não faz nada. Fica fazendo live o dia inteiro, ele é retardado, ele é doente. Aí eu falei assim, gente, eu preciso conhecer ele, né? Só que eu não vou conhecer por boca de outras pessoas. Eu prefiro conhecer por ele, né? Aí eu fui no Instagram, chamei ele e falei assim, você pode me passar seu número? Aí ele falou assim, não, posso. Aí ele passou o número dele, eu chamei ele, ele me respondeu três dias depois. Uma pessoa fácil de comunicação, né? É, não é tão fácil de comunicação. Aí ele respondeu assim, foi mal, muita correria por aqui. Eu falei, caramba, mas como você consegue? Aí ele falou assim, resiliência, né? Tem que levantar todo dia e fazer a rotina. Aí eu falei assim, caramba, mano, como que você se lidar com isso? Como que você aguenta? E a gente foi puxando papo e conversando, né? Aí ele falou assim, mas por que você pediu o meu número? Aí eu falei assim, por que eu quero te conhecer? Eu quero saber quem você é, o que você faz, por que você faz tanto stream por tanto tempo? O que aconteceu com você? O que aconteceu com a sua vida? Eu quero, tipo, conversar mesmo. Saber sua história. Saber sua história. Mas eu quero saber pela sua boca, não pela boca dos outros. Porque os outros, as pessoas mentem. As pessoas falam mal, não tem jeito, né? Aí ele falou assim, vamos fazer uma ligação? Eu falei, vamos. Aí ele me ligou. Ele falou assim, antes de eu contar a minha história, eu quero ver a sua. Aí eu contei toda a minha história pra ele. E aí ele falou assim, tá, agora eu vou contar a minha história, né? E ele contou toda a história dele. E a nossa história batia muito, né? E eu tava até falando pra ele no carro, né? Ele já tá... Ele tá emocionado. Porque, tipo, é uma coisa muito forte, né? O que a gente tem em comum é a parte, tipo, da infância, né? A gente foi abusado sexualmente. Ele tem o jeito dele, que ele foi abusado. Eu fui estuprada. E a gente meio que se conectou. Porque a gente sabia qual que era a dor um do outro. Então a gente se entendia. E ele tinha problema com o pai. Ele tinha problema com a mãe. Aí eu também tinha problema com o pai. Nunca tive problema com a minha mãe, graças a Deus. Hoje eu tenho ela comigo. E minha mãe tem um lugar como um filho, né? Minha mãe cuida, assim, da gente de uma forma insana. E isso conectou mais a gente, né? Fora os problemas que a gente já passou. Assim, de relacionamento, de traição, de desprezo. Sabe? A gente passou por muita coisa igual que conectou a gente. Acabou conectando, né? E aí, a gente meio que se... Ele falou pra mim, pelo primeiro dia... O dia que ele me viu, ele falou assim pra mim. O dia que você me ligou, eu sabia que você era o amor da minha vida. Nossa, eu arrepiei aqui agora, velho. Ele falou isso pra mim. E a gente não sabia, né? Eu encontrei ele num evento em Brasília. Foi a primeira vez que a gente se viu, né? E, coincidentemente, foi dia 11 do 11. Que a gente tem tatuado no pulso. E ele tem tatuado no pulso faz muito tempo. Foi dia 11 do 11, né? E eu perguntei pra ele, mas o porquê disso? Ele falou assim... Você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Eu já tinha essa tatuagem, né? É, ele já tinha. Eu já tinha essa tatuagem. É, as tatuagens... Eu não tenho tantas tatuagens que nem ela. Mas é muito louco. Porque eu fiz as minhas tatuagens em 2014, 15, 16. E todas elas têm uma história atual, entendeu? Elas se ressignificaram, de alguma forma. Por exemplo, depois que a gente se conheceu e tal, ela comentou... Nossa, hoje é dia 11 do 11, igual a sua tatuagem. Eu não tinha reparado. Não foi nada proposital. Eu tenho um 777, que o ano passado, de 2020, eu bati os recortes e deu 7 bilhões, 770 milhões de minutos assistido. Deu 7,77 o número. Aí tem a Resiliência, tem Serendipit. As minhas tatuagens, elas têm conexões que é... Assim, eu não sei explicar, mas... Com o futuro? Que louco isso, cara. Tipo, esse Resiliência eu fiz pra mim. Eu nunca imaginei que seria um negócio, tipo... Na época que eu fiz isso, era uma... Minha vida estava relativamente muito mais tranquila do que ela foi se tornar no futuro, sabe? Assim, por mais que já tivesse uma história. Então, são coisas que foram vindo, assim. Eu falei, não, eu preciso tatuar isso. E nunca foi muito... Foram... A maioria das tatuagens foram tatuagens que eu fui no estúdio com um amigo meu, que ele ia tatuar. E elas são super simples, porque a pessoa falou, mas você não quer tatuar? Ela falou, mano, não sei se eu quero tatuar. Aí eu pensei em alguma coisa e falei, mano, vou tatuar isso aqui. Era na hora, assim. E depois que você vinha, descobriu o significado. Que louco isso. E aí, a gente se viu na BGS de 2019, né? E aí, a gente conversou, tudo mais. 2018. 2018? Acho que foi. Foi 2018? Não foi? Foi. Vocês começaram a conversar final de 2018. Ah, foi. Foi, passou a é. É verdade, é verdade. Foi 2018. Aqui? É. Em São Paulo. Em São Paulo, na BGS. Isso. Os dois já moravam aqui? Ela morava em Sumaré. Eu morava em Sumaré. Tá. Lá perto de Americana. Aí você vinha pro evento e voltava? É. Tá. Aí, às vezes, eu vinha pra São Paulo, ficava na casa dele aqui, e a gente ficava junto. Mas, assim, a gente começou na amizade. A gente conversava muito, né? Com um amigo e tal. E ele tava num relacionamento. Só que o relacionamento dele já não tava tão bom. E na época, ele fumava muito cigarro, né? E eu não gostava tanto. Tipo, o cheiro me incomodava, assim. Eu não... Hoje em dia, eu nem ligo mais. Nem me importo. Mas, na época, eu já era meio assim, né? Aí, ele falava, vamos ali fora e tal, pra eu fumar um cigarro. E ele fumava muito cigarro. Mas, ele fumava muito cigarro. Um atrás do outro. Ah, era fora da live, assim. Eu ficava muito tempo em live. Quando eu não tava em live, era o momento que eu fumava mais, assim. Porque era muita tensão, né? E aí, eu falava, cara, isso não faz bem pra ele. Mas, de uma certa forma, eu conseguia conversar com ele como amiga. E falar, meu, isso não te faz bem, sabe? Mas, assim, a escolha é sua. Eu não falei, pô, para de fumar cigarro, sabe? Eu acho que isso não é certo. As pessoas têm que fazer as suas escolhas, né? E aí, a gente saía lá pra fora, conversava, conversava. Aí, ele falou assim, meu, eu tô com muita vontade de te beijar. Aí, eu falei, não rola. Aí, ele falou, mas por que não? Eu falei, porque eu não gosto de você. Aí, ele falou assim, mas você precisa gostar de uma pessoa pra você beijar ela? Eu falei assim, eu não fico com uma pessoa sem gostar, porque pra mim não faz sentido. Eu vou te beijar por que, se eu não gosto de você. Dessa forma, né? É, então. E ele entendeu, ele me respeitou totalmente. E todo dia, a gente se falava por telefone. Quando ele fechava a live, ou antes dele abrir a live, a gente se falava por telefone, né? E o que me impedia de gostar dele, era o que as pessoas iam pensar de mim. Tipo assim, o que minha mãe ia pensar de mim? Porque ele era velho. Não. Agora não é mais. Ai, meu pé até doeu. Não, porque ele era mais velho do que você, e você ficava pensando nesse julgamento, né? Na verdade, quando a gente é mais novo, a diferença de idade, ela faz muita diferença. Faz. Quando a gente vai passando o tempo, a pessoa de 40, a pessoa de 32, já não assusta tanto. Mas a pessoa de 25, com a de 17, você fala, meu Deus, não, como, né? Tinha quanto tempo de diferença, assim? Então, foi um porre, porque ele começou a conversar comigo, ele falou assim, a primeira pergunta que ele fez, você é maior de idade? Ai, eu falei, sou. Ele falou assim, eu não acredito. Porque eu tinha muita cara de novinha, muita cara de novinha, ninguém acreditava. Aí, ele falava, eu não acredito, mostra uma identidade sua. Me mata o RG, né? Aí, eu tive que tirar uma foto da minha CNH e mandar pra ele. Aí, eu falei, tá isso, é maior de 18. Aí, ele falou, eu não posso conversar com você de boa. Aí, começamos a conversar e tal, e nessa BGS, a gente conversou muito, tipo, sobre a vida, sobre nossos problemas, e batia muito uma coisa com a outra, sabe? Se encaixava. E aí, nas nossas conversas, antes da live dele, depois da live dele, que a gente conversava muito por telefone, ele falava assim pra mim, você se bloqueia de sentir alguma coisa por mim, porque você tem medo do mundo lá fora, das pessoas, como elas vão te julgar, o que elas vão falar, porque eu tinha 18, ele tinha 30. Você estava com 19, eu estava com 35, né? Então, tipo, era muita diferença de idade. Sim. E eu fiquei pensando, eu falei, mano, o que meus amigos vão falar pra mim? Tipo, o que que... Meus amigos já não gostavam dele. Então, eles já falavam, meu, cai fora, esse gaules não empresta, tipo, o cara usa droga. Aí, eu falava, mano, o meu irmão chegou a falar pra mim, esse cara tem cara de drogado, juro pra você. e, tipo, eu falei, meu, o que que a minha mãe vai pensar? O que que meu pai vai pensar? O que que meus amigos vão pensar, né? E aí, isso me bloqueava muito de sentir alguma coisa por ele. Então, eu fui meio que me abrindo com ele, aos poucos, falando, olha, eu não consigo sentir alguma coisa por você, por conta desse bloqueio que eu tenho do mundo, né? Lá fora. Aí, ele falou assim, mas você prefere viver ou escolher o mundo lá fora ou você prefere ser feliz? Tipo, dá uma oportunidade, dá uma chance, sabe? Mostra pra você mesmo que você consegue. Você falou a coisa certa. Ele falou pra mim, você merece ser amada, você já passou por tanta coisa ruim, você merece uma pessoa que te ame, sabe? Que cuide de você. Então, aos poucos, eu fui gostando dele, só que ele tava nesse relacionamento que já não tava dando certo. Aí, o que que aconteceu? Não, já tinha terminado, nessa época aí que a gente tava nessa conversa. É, então, foi na BGS? É, então, na BGS. Já tinha. Você tava no Vai e Vem. Tava? Tava. Eu lembro. Tinha terminado e voltado? Não, tipo assim, tava pra terminar, mas não... É, eu acho que nessa época aí, eu já não tava mais encontrando, porque ela também não era daqui de São Paulo, tava na época do, tipo, não vou ver mais, mas eu preciso ainda botar um ponto final, entendeu? Isso aqui. No seu coração, meio que já tinha acabado. Então, eu falei, olha, você precisa resolver essa questão do seu relacionamento, né? Porque eu não posso ficar com uma pessoa que namora, uma pessoa que tem uma pendência, né? E aí, ele falou assim, não, tá, eu vou resolver isso. Aí, ele foi, terminou com ela e falou pra mim, pronto, tô resolvido. aí, eu falei, nossa, aí, agora você se resolve. Aí, eu pensei, né, e tal, e fui deixando rolar, fui deixando rolar. Conforme o tempo, teve um dia que eu acordei, falei, meu, eu amo esse cara. Aí, eu mandei no WhatsApp dele, eu falei, eu te amo. Aí, ele ficou feliz, nossa, ele ficou super feliz, ele me ligou, falou, não acredito, não sei o quê. E aí, a gente começou a se encontrar mais vezes, eu ia pra casa dele todo final de semana, no meio da semana, o mês inteiro. Quando viu, já era. Quando vi, aí já, já não me importava mais com o que as pessoas pensavam, já não me importava mais com o que, sabe, aí levei ele pra casa da minha mãe, porque meus pais são separados, né? O meu pai traiu a minha mãe, e eu fiquei morando com ele em Sumaré, mas por conta das minhas amizades, eu fazia curso de inglês lá também, então eu meio que fiquei presa lá, e eu vivia com o meu pai, né? E era assim, aquilo não era vida, sabe? E ele mesmo falava pra mim, isso não é vida que você tem. Então, vamos procurar um apartamento, vamos morar junto, vamos, sabe, seguir adiante, seguir a vida. Você se sentia presa? Me sentia muito... É um pouco mais forte, né? É, é um pouco mais forte, assim, era um relacionamento meio que abusivo, né? Assim, entre pai e filho, era abusivo, né? Era muito abusivo. E quando era com a minha mãe, também era abusivo com a minha mãe, por isso que ela pegou e foi embora, ela foi pra casa do meu avô, que hoje é falecido, né? Tem uns dois meses, e ela mora lá no interior, mas ela tá ficando aqui em casa, né? Com a gente. E aí, é... Que parte que eu parei? Da parte que você morava, que tinha com os problemas. É, eu morava com o meu pai. Então, tipo assim, eu tinha que fazer o que o meu pai queria, eu tinha que fazer tudo que ele mandava, senão o pau comia. Aí ele gritava comigo, falava, mas você tá morando na minha casa, você tem que fazer o que eu mando, sabe? E aí apanhava, e aí ficava sem computador, aí eu não podia jogar, porque eu comecei a jogar com nove anos de idade, né? Eu comecei a jogar com meu irmão, eu tenho irmão de 26 anos, e ele me ensinou a jogar, e aí desde pequenininho comecei a jogar e tal, e foi uma coisa também que me conectou a ele, que foi os eventos de jogos, que a gente sempre ia e tal, e a gente se trombava, e cara, era insano, né? Mas assim, o que eu tinha ali com o meu pai, na casa, não era vida. Então, aí eu peguei e falei pra ele, não, vamos, vamos, aí eu comecei a procurar apartamento, eu demorei cinco meses pra achar um apartamento, aí eu falei pro meu pai, eu falei, olha, tô me mudando, vou pra Faville, e você ficou com a casa, né? Aí meu pai ficou sozinho em casa, sem ninguém, eu fui morar com ele, aí hoje a gente, até hoje, a gente mora junto, desde 2019, e acho que foi basicamente isso, né? Acho que foi em 2019, a gente mudou, né? 2019, 2019. Qual foi a reação do seu pai com a sua saída? Ele ficou bastante triste, mas assim, é, era, era, não tinha comparação, assim, a tristeza dele com a minha, sabe? O que eu sentia, e o que ele sentia. Então, eu acho assim, que infelizmente, o meu pai, ele é uma pessoa digna de dó, porque ele fez muito mal pra mim, pra minha mãe, pro meu irmão, ele me batia muito, ele batia muito no meu irmão, ele, é, eu tratava de forma agressiva a minha mãe, né? E eu crescia, eu e meu irmão cresciam vendo isso, esses tipos de abuso, né? Porque abuso não é só abuso sexual, tem abuso psicológico, verbal, então, e a gente foi crescendo vendo isso, né? E o meu pai sempre humilhando minha mãe, humilhando a gente, e a gente meio que, cresceu assim, né?